Fala galera, beleza? Meu nome é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é dia de gameplay número 9, isso. A última gameplay foi o número 8, eu tava mostrando o gatilho, deixa eu mostrar aqui de duas vezes esse amarelinho aqui. E vamos continuar com ele porque ele realmente é muito bom. Já tô aqui ó, com tudo preparado, tá? E já vou falar pra vocês como vai ser logo depois da vinheta. Está procurando eletrônicos em geral, acessórios e periféricos para celular e computadores? Então passe lá no meu site, cajuleimport.com.br Lá você encontrará fones de ouvido, até fone gamer, caixa de som bluetooth, cabos, suporte para celular e tablet e até gatilhos pra sua jogatina desenfreada no Free Fire, PUBG, COD Mobile e muitos outros jogos. Lá tem de tudo, acessa lá, cajuleimport.com.br, link na descrição do vídeo. Então galera, vamos lá. Já tô aqui com tudo pronto, ó. Setupzinho é o gatilho duas vias. Aquele cabo que minha... Relógio tá... Relógio, ó. Meu celular já tava acabando a bateria, tive que usar esse cabo gamerzinho aqui que eu já fiz review. E a luvinha. Sendo que, ó, vou botar aqui essa luvinha, cara. É quase que essencial você jogar com a luvinha, ainda mais na tela, que fica grudando quando tá com suor e tal, não sei o que. É horrível. Vocês podem ver aí, galera, ó. Meu personagem aqui, eu comprei essa skin. Comprei não, né? Eu peguei tudo dentro do jogo, tá? Só fazendo lá as paradinhas que tem que fazer pra ganhar recompensa e tudo mais. Aí eu fui pegando e fui melhorando. Eu tô jogando com ela e tô gostando aí, ó. Levo 70 aí, vou pro 72, tô no 71. Aí, ó, bonitinha, cara. Pô, me amarrei nela. Cara, muito bacaninha. E, claro, eu vou jogar um multi-jogador aqui, tá? Se eu vou pegar, acho que é o envelope vermelho, que é um monte de coisa aqui, que dá pra você ganhar, ainda ganhar... É... Os envelopes pra ganhar mais brindes, essas paradas todas. Vou botar aqui. E, ó, e vou jogar com o meu kitzinho. Lembrando, galera, que tem na descrição aqui, ó, todos os links pra vocês adquirirem. Tanto na minha loja, quanto na Shopee, quanto no AliExpress, tanto na Amazon e comigo também. Vocês podem adquirir lá, beleza? Só dar uma conferida. E, ó, caso queira ver a última gameplay, vou deixar passando aqui. Acho que é aqui, ou aqui, não sei. É a gameplay número 8, fora as outras gameplays que eu já tenho feito aqui no canal, beleza? Vou deixar uma playlist aí. Beleza? Então, vamos lá, ó. Jogando aqui com a minha personagem bonitinha. Cara, ela é uma, porra, muito bacana. Vou aqui no multijogador. Deixa eu ver quem tá online aqui. Três cabeças? Não, não vou jogar mais... Vou botar aqui, ó. Cadê? Ah, cara, acabou o envelope vermelho. Olha só. Que pena. Quebra gelo. Então, vamos na principal aqui, ó. Que vai ser o mata-mata em equipe, que eu sempre tô jogando, beleza? Vocês vão ver a evolução, tá? Ou não. Né? Vamos ver, vamos ver. De repente, vocês gostam aí. E vamos iniciar. Já iniciando aqui. Ó, vambora, vambora. Vamos na espadinha aqui pra cortar caminho. Vai que aparece alguém aqui, já deu um steco. Aham. Já foi um. Vamos aqui na espadinha. Cataninha faz um estrago. Já foi dois. E aí, vem de espadinha comigo não, filhão. Ele não vem não. Já foi três. Cadê, cadê? Mais um. Amigo. Não. Aqui, amigo. Amo de espada. Ih, meu gatilho tava fora do lugar. Cadê geral, cara? Eneminha de espada. Eneminha de espada. Ah, eu não vou carregar agora, não. Aqui, ó. Os parceiros mataram. Outro aqui. Cadê, cadê, cadê. Aqui, ó. Ah. Dá uma raiva quando começa a travar. Quem é que passou aqui? Ali, ó. Ih. Tá no Kengo, rapá. Quem foi? Quem foi? Ai, cara. Pô. Cadê? Ali, ali, ó. Tem alguém aqui dentro. Aqui, ó. Caraca, cegão, hein. Quase que eu perco o cara ainda. Cadê, cadê? Tem ninguém aí, não? Tem que descer. Quem matou? Ai, meu Deus do céu. Chamaram o cachorro. Aqui, outro. Hum. Filha da mãe. Ah, cara. Porra, brincadeira, mano. Porra. Não aparece no mapa. Porra. Puto com isso. O cara entrou. O cara aqui, ó. Porra, sério. Mais na espada, não. Cadê? Cadê? Ah lá. Porra, cadê, cara? Aqui, ó. Ah, eu vi um fogo e fui no fogo. Brincadeira, mano. Ah, cara. Porra, deu o dash errado, mano. Porra. Brincadeira, perdemos. Eu falo que eu tô evoluindo, mas olha o que acontece. Brincadeira, vambora, vambora, vambora. Vamos mais uma aqui, galera. Isso aqui foi só pra esquentar. Beleza, sai daí. Deixa eu ver quantos eu matei aqui. Pô, 4.3, cara. Matei em 9, caramba. Pô. É sacanagem, né? Enfim. Enfim, galera. Vamos mais uma partida aqui. Pra, pelo menos, sair vitorioso nessa gameplay, né? Ih, mas já tá valendo. Obrigado aí, cara. Cadê? Boa, garoto. Aonde? Eita, em cima da bomba. Aqui, ó. Vai passar direto, não. Mais um. Não! Cadeira, mano. Errar uma espada dessa eu fico muito puto. Beleza. Tem mais alguém aí? Não nasceu ninguém. Não nasceu ninguém. Vamos vir por aqui no canto. Vamos mais rápido. Mentira, mano. É uma parcelha de espada? Aqui, ó. Pelo menos morreu. Pelo menos morreu. Só foi boa, hein? Não nasceu ninguém. Hum, sentei no canto, hein? Morreu. Deve nascer aqui. Se nascer, vai morrer, hein? Ah, o que nasceu foi o parceiro. Cara, é do meu lado, mano. O cara não aparece ninguém, mano. O cara não aparece ninguém, mano. O cara não aparece ninguém, mano. Eita. Eu tenho contacto! Pegue-me agora! Ah! Reloading, cobre-me! Contacto com o inimigo! Reloading, cobre-me! Enfim, contacto! Reloading, cobre-me! Reloading, cobre-me! Ha, dóx! Reloading, cobre-me! Reloading, cobre-me! Opa! Quem é que atirou? Quem atirou merece morrer. Reloading, contacto! Reloading, cobre-me! Aqui, ó. Ah, meu irmão! Meu irmão! Reloading, cobre-me! Reloading, cobre-me! Ah, brincadeira, mano Porra do helicóptero, cara Pô, fala sério Tem como destruir isso? Tem não Ó, derrota de novo, cara Caramba, brincadeira Eu tô ruimzinho ainda Tô ruimzinho Mas já vira um dashzinho aí, ó PÁ Vocês viram, né Brincadeira, perdemos de novo É, galera, não foi dessa vez Tá Infelizmente Não consegui matar Direito Mas beleza Valeu jogatina aí Deixar aqui de lado Galera Lembrando que todas as gameplays Que eu faço aqui no canal Eu faço sempre com meus produtos, tá Então nunca vai ser assim aleatório Se eu vou estar usando um gatilho Ou a lovinha Ou o cabo gamer Então vocês podem adquirir tudo isso aí Eu vou deixar na descrição, beleza Os links pra vocês poderem comprar Tranquilo? Caso vocês tenham gostado da gameplay Deixa aquele likezinho esperto aí Pra fortalecer, tá Vocês tão vendo? Eu tô tentando evoluir, mas Tem hora que pega na moda Tem hora que não pega Enfim Eu também tenho que postar derrota, né Eu não posso postar só vitória Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay Quero mostrar a evolução Quero botar mais gameplays aqui pra vocês Eu não quero jogar só multiplayer Eu quero jogar O Battle Royale Também Que eu acho bacana pra caramba Enfim Quero fazer várias paradas aqui Com Com o quadzinho e tal No canal Fora os produtos também Então sempre vai ser assim Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí Caso eu queira me seguir aqui Nas redes sociais Tô lá no Instagram Tô no Facebook Tô aqui no YouTube Tô no TikTok Tô em tudo que é local Tô no Alixir também Pra poder falar comigo Tô no Mercado Livre Cara, vocês podem me achar Qual que é local Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário? Pode deixar aí também Que eu respondo numa boa E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau, tchau.